Bom, e aí tá, aí você falou aí desses jogos aí que os caras vão lá e agradecem pela torcida e tudo mais. Então realmente faz uma diferença fodida ter um cara ali com a bateria fazendo barulho, gritando, pá, não sei o quê. Pá caralho, isso sim. A gente sempre pensa no futebol, que é o que mais chama atenção, né? A paixão nacional e que é o mais difícil de fazer. Você tá lá no estádio com 60 mil pessoas. Você tá num jogo de handball que tem mil pessoas, você ter dois caras ali, um com uma caixa e o outro puxando, você faz completamente a diferença. E ao longo do tempo a gente já teve diversos jogos que a gente viu o nosso resultado mudando o jogo, né? Tem dois emblemáticos, né? Que eu tava junto com o Spurman lá na Olimpíada. Handball masculino, Brasil e Alemanha. Polo aquático masculino, Brasil e Sérvia. Os dois, o Brasil era assim, tipo, pra ser aniquilado. Todo mundo tinha certeza que tradição que a gente tem, né? O handball no polo aquático. Pegar a Sérvia, que eu acho que era campeã mundial e a Alemanha era campeã olímpica no handball, sei lá. Só sei que os dois, o Brasil ganhou. A torcida foi um negócio alucinante. Quem tava lá vai lembrar. O pula aí faz o caldeirão ferver. Cara, é maluco isso. A gente mudar o jogo mesmo. E os jogadores, ouvir isso dos jogadores. Porque a gente ouviu de todos, os caras. Grume, aliás, um abração pro Grume, que era o capitão, fez o pênalti, converteu o pênalti, ganhou no polo aquático. Ele veio falar, cara, você não sabe da importância que isso dá pro jogador a hora que ele tá ali, né? Os caras do handball também, Bombom, Mike, toda rapaziada lá, vindo e fala. E você sente que o cara não tá falando isso por falar pra você. Porque o cara não precisava vir falar. Você fala, valeu, obrigado, tal, não sei o quê. Você vê o cara falando com emoção até ali, né? De quanto que o negócio tocou ele. E não só pra esses esportes. A gente ouviu do Tite, da boca do Tite, o quanto na situação na Rússia foi importante pra ajudar ele na condução. Ele já repetiu algumas vezes. Algumas vezes, ele tava esses dias reunido com uma grande marca patrocinadora da seleção, com o pessoal todo lá. E do nada, os caras falaram que ele começou a falar da gente, da importância do movimento, e que tá sempre ali, não é um movimento de cobrança, é um movimento de apoio incondicional. E na hora ali que a coisa tava apertada, a gente tava junto com eles, né? Que na Copa da Rússia a coisa foi mágica, assim, pra gente. A gente tava tipo NBA Jam, quando você tá on fire, que você joga, de onde for a bala, o bagulho, a bola cai lá e já era. Então, a Rússia foi mais ou menos isso aí. Apesar desse nome Vasco, cara, tô gostando mais de você. É Luiz, é Luiz. Pode falar Luiz, tá tranquilo. Eu sei que teu nome é Luiz, mas todo mundo chama de Vasco. Mas, porra, NBA Jam, tu ressuscitou, malandro, na moral. Tu jogava no Super Nintendo? Super Nintendo. E aí criava o jogador com cabeça de lobo, cabeça de ET. É, isso aí, exatamente. Dois contra dois ali. Bom demais.